Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo, continuando aqui lendo a nova lei dos agrotóxicos, lei número 14.785 de 2023. Como combinado, então no vídeo de hoje vamos tratar do capítulo 2, que diferente do capítulo 1, que é bastante extenso, o capítulo 2 ele é relativamente curto, então acredito que dá para fazer num vídeo só. O capítulo 2 ele trata do registro, do registro dos agrotóxicos. Começando aí no capítulo, no artigo 4º, ele diz que é estabelecido o órgão federal responsável pelo setor da agricultura como o órgão registrante de agrotóxicos, de produtos técnicos e afins, bem como o órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente como o órgão registrante de produtos de controle ambiental, de produtos técnicos e afins. Então, agrotóxicos, produtos técnicos e afins, fica aí a cargo do setor da agricultura, como órgão registrante, e produtos de controle ambientais e afins, fica a cargo do órgão responsável pelo meio ambiente. Parágrafo 1º. As exigências para registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, de que trato o caput desse artigo, deverão seguir as GHSs e o acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias, SPS e o Codex Alimentários. Então, as GHSs, para quem não se lembra, foi comentado lá naquele vídeo a respeito dos termos, elas são aquelas placas, aqueles losanglos que indicam ali a periculosidade, enfim, aquelas informações que até mesmo quem não tem a capacidade de ler, por exemplo, quem não sabe ler, consegue identificar ali, ver aquela placa e já entender ali se é um perigo de corrosão, de toxicidade, enfim, fica bem publicizado nessa informação. Parágrafo 2º. O processo decisório de gestão de riscos será fundamentado na análise de riscos nos processos de registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de produtos técnicos e afins. Parágrafo 3º. É proibido o registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins apresentarem risco inaceitável observado disposto no parágrafo 1º deste artigo para os seres humanos ou para o meio ambiente por permanecerem inseguros mesmo com a aplicação das medidas de gestão de risco. Parágrafo 4º. A análise dos riscos é obrigatória para a concessão de registros de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental. Parágrafo 5º. Caberá aos órgãos registrantes. Então, o que caberá aos órgãos registrantes? Parágrafo 6º. Aplicar as penalidades de que trata esta lei. Então, multa, geralmente. Parágrafo 6º. Auditar entidades públicas e privadas de ensino, de assistência técnica e de pesquisas que realizam experimentação e pesquisa e emitem pareceres técnicos. Parágrafo 7º. Autorizar as empresas a realizar a comunicação de riscos e a emitir rótulos e bulas em consonância com o GHS. Parágrafo 7º. Controlar e fiscalizar a pesquisa, a produção, a importação e a exportação dos produtos técnicos, dos produtos técnicos e equivalentes, das pré-misturas, dos produtos formulados e dos produtos genéricos, bem como os estabelecimentos que realizam essas atividades. O 5º foi vetado. Então, o 5º passou a ser coordenar as reanalises dos riscos. Sexto, coordenar o processo de registro. Sétimo, estabelecer critérios de prioridades de análise de acordo com as demandas e as ocorrências fitossanitárias ou ambientais. Oito, adotar medidas para desburocratizar e informatizar o processo de registro. Décimo, estabelecer procedimentos para o registro, a autorização, a inclusão, a reavaliação e a fiscalização de produtos. Décimo primeiro, fiscalizar a qualidade dos produtos técnicos, dos produtos técnicos equivalentes, das pré-misturas dos produtos formulados e dos produtos genéricos em face das características do produto registrado. Doze, promover a captação dos técnicos incumbidos de registro, de autorização e de fiscalização dos produtos. Desculpa, promover a capacitação dos técnicos incumbidos de registro, de autorização e de fiscalização dos produtos. Ok, pessoal, o vídeo de hoje, então, foi um vídeo bem curto, porque já para tratar do capítulo 2, deu um vídeo só, que é somente o artigo 4º mesmo, que é a questão do registro. No próximo vídeo, vamos falar do capítulo 3º, que ele trata das competências, tá bem, pessoal? Então, as competências de cada órgão federal que fica responsável, seja o setor da agricultura, do meio ambiente, enfim. Ok, então, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se puder, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.